Salve galera, passando aqui rápido pra deixar um recadinho a respeito da nossa loja. É uma loja de capas de celulares personalizadas, as melhores capas de celulares do universo gangster estão aqui e você que gosta desse tipo de conteúdo já dá um pulo no site pra conhecer todas as nossas diversas capas que temos. A gente atende diversos modelos de celulares e também temos um preço único de R$ 39,90. Então não perca tempo e já garanta sua capa personalizada. Enviamos para todo o Brasil, então já garanta a sua! Salve família! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma incrível jornada no canal. Hoje, mergulharemos nas sombras do submundo, explorando a vida fascinante de um dos mais notórios e enigmáticos personagens da máfia, Giuseppe Morello, o mestre estrategista por trás de uma era repleta de segredos e intrigas. Giuseppe, nascido em 2 de maio de 1867, na pequena cidade de Corleone, Sicília, viu-se destinado a trilhar um caminho que o levaria a se tornar o pioneiro da máfia nos Estados Unidos. Desde jovem, seus olhos brilhavam com ambição, mas as ruas sinuosas da Sicília só eram um treino para os labirintos do submundo que ele viria a enfrentar. Emigrando para Nova York no final do século XIX, Morello rapidamente percebeu as oportunidades que a América oferecia aos que sabiam explorar seus segredos mais sombrios. Fundador do temível grupo de Morello, uma mistura de sicilianos e irlandeses, ele se destacou como um arquiteto por trás de uma rede criminosa que desafiou as estruturas da sociedade. Mas a ascensão de Giuseppe Morello não foi sem obstáculos. Confrontos com o serviço secreto, condenações e uma trágica reviravolta marcaram sua trajetória. Com seu retorno triunfante às ruas de Nova York após cumprir pena, ele se viu diante de uma cidade transformada, uma competição acirrada e uma nova era com a lei seca. No entanto, a vida de Morello estava prestes a tomar um rumo fatal. Envolvimento em uma guerra entre facções sicilianas lideradas por Salvatore Maranzano acabaria por selar seu destino. Um homem astuto e perigoso, Morello se tornou alvo, levando a um confronto épico que culminaria em sua trágica morte em 15 de agosto de 1930. Preparem-se para uma narrativa eletrizante, repleta de traições, reviravoltas e o legado duradouro de Giuseppe Morello no submundo. Se você é fascinado pela história obscura e intrigante da máfia estadunidense, este vídeo é para você. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e ativarem o sino. Eu tô deixando meu pix nos comentários fixado juntamente com o link do Apoia-se. E agora, sem mais delongas, embarquem conosco na fascinante jornada pela vida de Giuseppe Morello. Bora pro vídeo! Giuseppe Morello nasceu em Corleone, Sicília, em 2 de maio de 1867. Sua mãe se casou novamente após ficar viúva com um homem chamado Bernardo Terra Nova, que era membro da máfia siciliana em Corleone. Isso o introduziu aos caminhos da máfia desde muito jovem. Mais tarde, Giuseppe emigrou para os Estados Unidos, buscando uma vida melhor, fugindo da miséria na Sicília. Ao deixar sua terra natal, ele era suspeito de uma queda em Corleone e também estava envolvido em um esquema de falsificação de dinheiro, descoberto mesmo quando o governo italiano levou o caso aos tribunais, condenando-o por falsificação. Ao chegar à América do Norte, Giuseppe deixou para trás uma sentença de 6 anos por falsificação, mas conseguiu evitá-la a tempo com sua chegada. Nos Estados Unidos, bastava não participar de atividades criminosas por 3 anos para ter seu histórico limpo e foi exatamente o que ele fez, vivendo com sua família como gesseiros por 3 anos, além de trabalhar temporariamente no Texas como parceiros de algodão. Ele tentou diferentes empreendimentos até adquirir uma taverna em Manhattan, que se tornaria o local de encontro para os membros de sua gangue. Em 1890, Morello, conhecido como a mão de garra devido a um defeito físico em sua mão direita, fundou a gangue da Rua 107, que mais tarde evoluiria para se tornar a família criminosa Morello. Sem ação violenta, Giuseppe se sentia desconfortável, então, em 1893, com sua gangue na cidade de Nova York, ele se envolveu em atividades criminosas, focando na extorsão de comerciantes e rápido de outros imigrantes. Eles controlavam a loteria italiana, concentrando-se principalmente na pequena Itália e no leste de Harlan, aproveitando a falta de interesse policial nessas áreas. Além de entrar no lucrativo negócio de extorsão de italianos ricos, Morello voltou ao mundo da falsificação de dinheiro com seus meio-irmãos, os Terra Nova. Ele apoiou sua rede de falsificação em outros sicilianos, como Inácio Lupo, o Lobo, que organizou as primeiras atividades de lavagem de dinheiro do grupo. Os bilhetes falsos eram imitações toscas de notas de 5 dólares, enganando pequenos comerciantes como açougueiros, pescadores e noturnos, que não costumavam verificar a textura do dinheiro. Assim, esse modelo anterior construiu seu império baseado em sua forma impiedosa de ordenar a morte de qualquer um que desafiasse o grupo, sendo responsável por mais de 60 quedas em um período de 10 anos. Esta família frequentemente utilizava o método conhecido como queda do barril, onde os corpos eram colocados em grandes barris de madeira e lançados ao mar ou deixados em alguma rua aleatória. Em uma das poucas fotos registradas de Morello, ele aparece com uma jaqueta simples, um lenço quadriculado e uma aparência rústica de imigrante recém-chegado a Nova York. Essa imagem contrasta fortemente com o estereótipo mafioso de terno impecável e camisa de colarinho proeminente. No entanto, o que Morello tinha era a consagração como pai da primeira família da Cosa Nostra nos Estados Unidos. Embora a presença da máfia na América do Norte possa ser documentada muitos anos antes da chegada de nosso protagonista a esse país, foi com a atuação de seu grupo de criminosos que se viu um nível de profissionalização e estrutura inéditos na família siciliana da Cosa Nostra. O dinheiro que ganhavam ilegalmente era posteriormente legitimado em negócios legais, como lojas ou restaurantes de propriedade familiar, tornando-se a primeira organização a realizar esse tipo de lavagem de dinheiro. Eles também introduziram formas de extorsão, exigindo pequenas quantias de dinheiro semanalmente dos proprietários de negócios em troca de proteção, ao invés de roubar grandes quantidades que poderiam levá-los à falência. A banda era composta exclusivamente por sicilianos, desde soldados até capos, e seus contatos se estendiam da Europa até Los Angeles, crescendo economicamente ano após ano. Isso levou Morello ao título de capo de capi da respeitável sociedade, embora esse cargo fosse mais simbólico do que efetivo, já que a máfia americana ainda era apenas um conjunto de gangues espalhadas por uma dezena de cidades, à sombra de outros grupos criminosos mais tradicionais. Apesar disso, o título conferia a Giuseppe o reconhecimento para atuar ocasionalmente como árbitro e conselheiro em todos os assuntos relacionados ao crime ítalo-americano. Tudo ia bem para Morello e seu grupo criminoso, até que a acumulação de cadáveres chamou a atenção da polícia, manchando de sangue toda a rede de negócios fraudulentos. Uma das quedas mais notórias foi o de Benedetto Madonia, um membro da gangue que foi vorazmente dado de baixa em 14 de abril de 1903, após desafiar a autoridade do chefe. O corpo de Madonia foi encontrado dentro de um barril por uma mulher de limpeza em um dos bairros mais pobres de Nova York na época. Sem conhecer a identidade da vítima, a polícia de Nova York levou semanas para juntar as peças e seguir o rastro. Asta Giuseppe, um investigador do serviço secreto encarregado de combater a falsificação de dinheiro e proteger o presidente, conseguiu colocar em xeque toda a organização criminosa do nosso protagonista. As condenações resultaram na prisão de alguns membros menores da gangue. Esse caso colocou Morello no mapa dos grandes chefes do país. O grupo de Morello, composto principalmente por sicilianos, contava também com alguns irlandeses encarregados de passar notas falsas aos comerciantes. Quando esses irlandeses foram detidos, colaboraram com a polícia para evitar penas mais severas. Apesar de a maioria dos sicilianos permanecer em silêncio durante os interrogatórios, Giuseppe decidiu realizar uma pequena purga em sua organização e reestruturá-la para obter melhores resultados. Os membros da família Morello tornaram-se capitães sob seu comando, ganhando prestígio no submundo de Nova York, como Giuseppe Masseria e Salvatore de Aguilar. Em 1907, uma crise imobiliária atingiu os Estados Unidos devido à primeira recessão global da história, derrubando Morello e seus parceiros no auge de seu sucesso na construção modelo. Ele teve que fugir da cidade temporariamente, dando um breve alívio aos seus temerosos credores. Durante esse período, ele retomou o lucrativo negócio de falsificação de dinheiro, agora com mais detalhes, permitindo que a gangue recuperasse toda sua força criminosa. No entanto, um cabo solto com origens calabresas trouxe a perdição para toda a estrutura mafiosa. O novo negócio de falsificação de dinheiro acontecia em uma cabana remota em uma pequena cidade ao norte de Nova York. Um grupo improvisado de impressores trabalhava dia e noite em absoluto sigilo. Um deles chamava-se Antônio Comido, que, enganado junto com sua amante, passou quase dois anos sob ameaças de ser dado de baixa e sujeito a várias humilhações. Após sua traumática experiência, um agente do serviço secreto descobriu por acaso o testemunho desse calabres e fez todo o possível para que ele prestasse depoimento perante um juiz. Antônio concordou em fazê-lo em troca de proteção e uma pequena compensação financeira. Comido apresentou provas contra Morello, Inácio Lupo e todos os envolvidos na falsificação. No dia do julgamento, o juiz decretou uma sentença de 25 anos de trabalhos forçados para Morello, fazendo com que ele desmaiasse e até mesmo convulsionasse devido ao impacto da decisão. Por outro lado, Inácio Lupo, o sicário mais prolífico de Giuseppe, foi condenado a 30 anos de prisão, mas ele apenas soluçou até encharcar um lenço inteiro com suas lágrimas. Após passar 10 anos na prisão, Morello foi libertado e retornou às ruas de Nova York em 1920, descobrindo que tudo havia mudado. A competição entre as famílias era intensa, e os lucros gerados pela Lei Seca eram insignificantes em comparação com as cifras que Morello manejara em seus melhores anos. Nesse período, a família Moreno aliou-se a Joe Masseria, agora chamado de o chefe, na ausência de Giuseppe Masseria. Joe Masseria tornou-se um dos homens mais poderosos da máfia, protegendo alguns membros da antiga gangue de Morello. Sentindo que seu tempo de domínio havia passado, Morello percebeu o aumento do poder de Masseria e optou por se reconciliar, prosperando sob seu comando durante a época da proibição. Vários anos depois, em 1930, uma facção siciliana liderada por Salvatore Maranzano estava se levantando para liderar o submundo de Nova York. Cansados do autoritarismo de Masseria e sua ganância, decidiram apoiar Maranzano, dando início à lendária guerra de Castellamari. Durante essa guerra, reconhecendo a periculosidade de Morello, Maranzano tomou a decisão de tirá-lo do jogo como um dos primeiros passos para encerrar o conflito. Ele argumentava que, se quisessem vencer a guerra, precisavam capturar Morello antes que ele mudasse sua rotina diária, pois seria difícil encontrá-lo se continuasse se escondendo. Assim, antes que Morello tivesse a chance de alterar sua rotina, Maranzano enviou três sicarios ao escritório de Giuseppe. Mantendo o coração do Harlan italiano, quando ele entreabriu a porta, os sicários perceberam que Morello estava acompanhado por outras duas pessoas e preferiram não correr riscos, descarregando uma chuva de balas na sala. Diante disso, Morello conseguiu sair cambaleando gravemente ferido de seu escritório antes de receber dois tiros a queimar roupa que encerraram sua vida. Por fim, o primeiro capo de Tuticapi dos Estados Unidos foi dado de baixa finalmente em 15 de agosto de 1930, atingido por sete balas, vestindo agora um chapéu de feltro e um terno imaculado. Salve família! E assim, chegamos ao fim dessa incrível jornada pelos meandros da vida de Giuseppe Morello. Espero que tenham apreciado essa imersão no mundo sombrio da máfia, cheio de intriga, coragem e tragédia. Se você curtiu essa narrativa, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com os amigos. Sua interação é a energia que alimenta este canal, permitindo que continuemos trazendo histórias envolventes como a de Morello. Agradeço imensamente a todos os inscritos e aos novos espectadores que se juntaram a nós hoje. Se ainda não é inscrito, clique no botão e faça parte da nossa comunidade para não perder os próximos vídeos repletos de histórias fascinantes. Se há algum personagem ou evento histórico que você gostaria de ver aqui, deixe sua sugestão nos comentários. Estamos sempre ansiosos para explorar novas histórias com vocês. Obrigado por dedicarem seu tempo ao meu trabalho. Continuem explorando o desconhecido e nunca deixem de buscar as histórias por trás dos acontecimentos. Um abraço a todos e até a próxima! Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. E para os apoiadores do canal, vão ter diversos brindes para vocês, meus amigos. Então se você quer que esse conteúdo continue rolando, dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu família! E aí E aí E aí E aí ? Obrigado.